Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo, sou um dos professores de Geografia aqui do curso ESAG e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um dos temas que mais caem no vestibular pelo Brasil afora, que é o tema clima. Está na moda falar de clima, as mudanças climáticas que podem ou não estar acontecendo em nível global e também por conta da importância que o clima tem na organização da nossa vida, seja na nossa vida social, seja na organização econômica de um país, de uma região do mundo e por conta de tudo isso, clima é um tema bastante recorrente. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema para vocês, está certo? E vejam só, o clima, quando a gente aborda clima, precisamos entender primeiramente que o clima é composto de alguns elementos, é dessa forma que a gente vai interagir com o clima nas nossas vidas e esses elementos do clima seriam a temperatura, a umidade, pressão, vento e pluviosidade. Agora, uma outra coisa muito importante para a gente entender é que todos esses elementos aqui, eles podem variar de acordo com o lugar do mundo que a gente for estudar, né? Afinal de contas a temperatura no Brasil não é a mesma que a temperatura na Europa ou não é a mesma que a Antártida e dentro do Brasil também temos uma série de diferenças de temperatura, de umidade, de qualquer um desses elementos e entender por que esses elementos variam em qualquer lugar do mundo ou dentro do país em que você mora, né? Quando a gente começa a estudar isso, a gente está falando dos fatores do clima. Há uma série de fatores que vão determinar essas variações de temperatura, de umidade, como por exemplo, né? A latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, né? A vegetação, o relevo. Só que hoje, aqui para vocês, a gente vai abordar um desses fatores que provocam, né? Que trazem o impacto sobre os elementos do clima, que é o fator latitude, tá certo? E o que que vem a ser a latitude? Latitude, né? Ela é uma medida, ela indica, né? Ela indica uma distância angular da linha do Equador, tá certo? Ou seja, né? O que que é uma distância angular? Eu estou dizendo isso de que é uma distância angular por conta de que ela é medida em graus, ela não é medida em metros, em quilômetros, tá certo? Ela indica quantos graus uma dada localidade está em relação à linha do Equador. E vejam vocês, se eu digo que, né, latitude é um fator de clima e que latitude é distância da linha do Equador, portanto, é fácil de deduzir que a gente saber se a gente está perto ou longe da linha do Equador é uma coisa bastante importante para você entender o clima de um lugar. E qual seria essa interferência? Simples, né? A região da linha do Equador é a região que mais recebe incidência solar ao longo do ano. Consequentemente, o que que vai acontecer? É ali na região da linha do Equador que nós vamos ter as maiores temperaturas, tá certo? As maiores médias térmicas do nosso planeta. Por que que isso acontece, né? Isso é derivado do fato de que a Terra, em relação ao Sol, ela se encontra numa posição inclinada, certo? E por conta dessa inclinação que é de 23 graus, que nós vamos ter com que toda essa área que vai exatamente da linha do Equador até os paralelos de 23 graus sejam áreas que recebam quantidades bastante grandes de energia solar ao longo do ano, tá certo? O Sol, entre os dois trópicos, ele incide de forma perpendicular. Essa incidência perpendicular do Sol nessa região é o que acaba contribuindo para que chegue maior quantidade de calor por área. E toda essa área compreendida entre o Trópico de Câncer, aqui 23 graus de latitude norte, e Trópico de Capricórnio, é a chamada zona intertropical, também conhecida por área de baixa latitude. Daí, posteriormente, nós vamos ter, né, essa região que vai de 23 graus, aproximadamente, até 66 graus, né? Que 66 graus é o círculo polar, no caso do Sul, círculo polar antártico, nós vamos ter a zona temperada. No caso aqui, né, a zona temperada do Sul, e entre Trópico de Câncer e o círculo polar do Ártico, nós temos a zona temperada do norte. E acima de 66 graus até 90 graus de latitude ao sul ou ao norte, nós temos as áreas polares ou áreas também conhecidas como alta latitude. Qual que é a característica de cada uma dessas zonas climáticas? No caso da zona tropical, né, o que vai acontecer é que é o predomínio do calor. Praticamente, a maior parte dos lugares que estão nessa região, nessa nessa região, nessa zona climática, vai apresentar médias térmicas bastante elevadas ao longo do ano. Salvo, né, a exceção ocorrerá quando a altitude for elevada em aqui, em algum ponto aqui dos territórios presentes nesse lugar. Em outras palavras, né, em regiões altas, tá certo? A principal característica das áreas temperadas é que as quatro estações do ano são bem definidas ao longo do ano. E, no caso das áreas polares, é o contrário do mundo tropical. O mundo tropical praticamente só calor o ano inteiro, com algumas exceções, as áreas polares só frio o ano inteiro. Dificilmente a temperatura, até mesmo no verão, vai passar dos 5 graus Celsius, tá certo? E as zonas temperadas, portanto, como vocês viram, quatro estações do ano bem definidas. Verões quentes e invernos mais frios, tá certo? Então, muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. A gente se encontra numa próxima.